Doutor Flávio Leonardo, delegado de polícia, falando sobre a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Na data de ontem, logramos êxito em realizar uma prisão em flagrante, em decorrência do crime de tráfico de drogas. A nossa equipe de investigação, após a realização de uma série de diligências, flagrou uma suspeita, praticando ali num ato comércio ilícito de entorpecente. Então, foi realizada a prisão dela. A suspeita está sendo apresentada à agência de custódia, onde será verificada a forma pela qual se deu a prisão, bem como se será necessária ou não a manutenção dela, a conversão da prisão dela em flagrante e preventiva. Ressaltando aí a importância do combate ao crime de tráfico de drogas, a Polícia Civil tem feito a sua parte. Estamos priorizando o combate aos crimes dessa natureza, tendo em vista a gravidade e os crimes correlatos, que acabam acarretando o aumento de diversos índices criminais aqui na cidade. Só relembrando que a colaboração da sociedade é de extrema importância para tornar esse combate mais efetivo. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento de qualquer informação relacionada a crimes dessa natureza ou de qualquer outro, pode repassar essa informação para a Polícia Civil, nem que seja de forma anônima.